Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente no meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como criar um catálogo, isso é um catálogo de produtos ou serviços no WhatsApp. Então se você já tem interesse nesse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, clicando no botãozinho vermelho logo abaixo ali, ative as notificações e deixe também o seu like para que o YouTube perceba que você tem interesse nesse estilo de vídeo e ele também notifique você nos próximos vídeos que eu estarei fazendo. Claro que já você é inscrito aí no canal, tá bom? Então fica comigo agora que eu vou mostrar para você como criar um catálogo no WhatsApp dos seus produtos. Pessoal, com o WhatsApp ali, antes de abrir o WhatsApp eu tenho que especificar para vocês, essa é a palavra certa, que você tem que ter o WhatsApp Business instalado no teu aparelho. Ele não pode ser o WhatsApp normal, tem que ser o WhatsApp Business, que é aquele WhatsApp que hoje a gente utiliza para trabalho mesmo, tá bom? Se você ainda não tem ele, você vai ir lá na Play Store e vai digitar lá WhatsApp Business, se inscreve Buzzer, assim. Vai encontrar ele ali, pessoal, dessa forma aqui e vai clicar em instalar, tá bom? Tem que instalar ele ali, configura ele, adiciona o teu número de telefone ali, tá? Lembrando, se você colocar o número de telefone no teu WhatsApp aqui no WhatsApp Business, ele vai parar de funcionar, teu WhatsApp normal vai começar a funcionar no Business, tá? Mas se você tiver uma empresa e você tem interesse de trabalhar com o WhatsApp para a empresa, então sugiro você cadastrar e já fazer a ativação do teu número neste WhatsApp, tá? Então clica em abrir, beleza? Então você vai vir aqui, ó, nos três risquinhos e vai encontrar aqui a opção de catálogo, tá? Você vai procurar por ele, então você vai clicar aonde? Em configurações, em configurações, pessoal, você vai vir aqui, ó, de ferramentas comerciais e logo depois de perfil comercial, você tem a opção catálogo, então você vai clicar em catálogo. A minha opção, por exemplo, tá aqui, ó, pessoal, mas pode ser que mude talvez para alguém de vocês, para não ter o WhatsApp, talvez esteja diferente, esteja um pouco mais para baixo, depende da atualização que tem no teu aparelho, tá? Mas eu sempre sugiro que você atualize, sempre que mantenha atualizado os seus apps, tá bom? Então você vai clicar aqui em catálogo. Clicou em catálogo, eu já tenho um montado aqui, mas para ti vai estar zero, vai estar zerado ali, vai ter uma opçãozinha ali para você, se você aceita ali, usar essa ferramenta e tudo mais, só bem simplesinho, você vai dar o início ali, sem problema nenhum, tá? E como que faz para adicionar, então, um produto ao teu catálogo, que é esse o intuito do vídeo, para mostrar para você, para adicionar um catálogo ao teu WhatsApp. Então você vai clicar aqui, ó, tanto faz aqui ou aqui, pessoal, não estou debaixo da opção que você já cadastrou, ou se é o primeiro, só clica no maisinho, você vai adicionar fotos, tá? Primeiramente. Eu vou pegar alguma foto que eu coloquei aqui como modelo aqui. Vamos pegar, vamos pegar então fotos. Você vai adicionar em foto, vamos galeria. E aí galeria, eu vou pegar aqui, ó, o que mais ou menos eu deixei pronto aqui, ó. Você pode adicionar várias fotos, tá? Como tem aqui, ó. Mas eu vou adicionar duas como modelo aqui para nós trabalhar aqui, ó. Vamos colocar aqui mais esta daqui. Então temos duas fotos de produto. Nesse caso estou mostrando como se fosse uma calça ou alguma roupa, mas você pode estar adicionando também serviço teu ou qualquer outro produto, tá? Então você vai colocar o nome do produto. Eu vou dar um exemplo aqui. Calça. Opa. Calça, sei lá. Calça. Eu vou deixar só calça, tá? E vou colocar o preço aqui de 159. Tá? 159. Tem outros campos aqui, pessoal. Você vai clicar em mais campo. Você vai colocar uma descrição. Você pode ver que o 00 já vai automático. Descrição. Linda e confortável, por exemplo, né? E aí você segue colocando o que você quer. É uma descrição breve aí do teu produto, falando um pouco sobre ele. O link. Você vai colocar um link do teu site, do teu e-commerce, do que você utiliza ele. Ou também você pode deixar sem, tá? Que vai ficar só o aumento. E daí como uma amostra lá no teu catálogo, todos os produtos que você trabalha, que você utiliza. Vai ficar como um catálogo de visualização. Se você deixar um link aqui de um site teu que é um e-commerce, você pode colocar o link aqui do teu site para que a pessoa entre no site. Ou um link de check-out, que é um link onde a pessoa finaliza a compra. Um link de pagamento. Mercado Pago, PagSeguro. Essas plataformas vão exemplos assim. Você pode estar colocando o link ali para a pessoa clicar e pagar, já fazer a compra desse teu produto, tá? No caso aqui, como exemplo, eu vou colocar o meu site. Beleza. E aqui o código é um código do teu item. Um código da tua roupa ali. O código você utiliza como referência lá. O seu controle aí de estoque e tudo mais, tá bom? Eu vou colocar aqui um como teste. E eu vou clicar então, pessoal, em salvar. Então, eu estou clicando em salvar para adicionar então o ST. Você pode ver que tem um reloginho lá em cima. O que isso significa? Quando tem um reloginho ali que ele está indo para aprovação, tá? Quando sumir esse reloginho, significa que o teu produto está aprovado aí no catálogo do WhatsApp, tá? Vamos ver aqui. Vou tentar sair e entrar novamente para ver se você já atualizou. Pronto, pessoal. Olha, é bem rapidinho. Já está atualizado, está liberado, tá bom? Então, como que você vai fazer para divulgar esse teu catálogo aqui? Tem duas opções. Você pode clicar aqui no cadeado ali em cima no canto direito e você tem um link. Você pode copiar esse link e enviar para todas as pessoas que você queira divulgar o teu catálogo de produtos ou você pode simplesmente clicar no produto que você tem interesse e clicar no cadeadozinho ali em cima também para pegar o teu link para divulgar um produto só. Nesse caso, esse produto que eu estou divulgando. ou você pode enviar também para seus clientes, pessoas que você tem interesse. Você pode aí estar enviando para várias pessoas. Você pode enviar para quantas pessoas você quiser, tá bom? Então, você pode enviar para as pessoas. Aqui no botãozinho do outro lápis você pode editar. Se você quiser mudar alguma coisa. Vamos fazer um testezinho para ver como que fica. Eu vou enviar para mim mesmo. Então, vamos ver aqui. Vamos enviar para mim. Tá enviado. E olha só como que aparece então, pessoal. Ele aparece assim, ó. Ver. Então, quando a pessoa clicar em ver, pronto. Já aparece aqui com o link para a pessoa clicar ou comprar já na hora ou cair lá no site seu. No seu site que você colocou ali no caso. Se eu clicar aqui no site, claro, já vai lá para o meu site. Então, você pode adicionar, pessoal, quantos produtos vocês quiserem, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha ficado bem explicadinho. Eu tentei explicar bem calmo, bem tranquilo aí para que você tenha entendido bem como fazer aí o seu catálogo no WhatsApp, tá bom? Mas, se mesmo assim você ficou com alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo ou também pode me mandar uma mensagem no Instagram. Tá lá no Instagram, lá o Osmar Cola. Pode me seguir. Fique bem à vontade. Muitas pessoas às vezes me chamam lá e eu respondo por lá as pessoas e as dúvidas das pessoas. Mas, se você quiser, também fique bem à vontade para deixar aqui na descrição. do vídeo. Até porque, aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode participar da nossa lista VIP. Então, lá embaixo na descrição tem um link dizendo participe da nossa lista VIP. Vai lá, deixa seu nome e o seu e-mail para você receber conteúdo gratuitamente e também cursos que a gente lança, tá bom? Então, pessoal, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado e tenha se inscrevido no canal, porque é muito importante a sua inscrição para que você fortaleça e também faça parte da nossa comunidade, tá bom? Então, eu aguardo você no próximo vídeo e até mais. Muito bem, pessoal. Agora você está aqui no card final. E no card final você tem um link aí do lado que você pode clicar para se inscrever no canal, tá bom? Agora mais uma chance para você se inscrever no canal. Estou pedindo a ti. Clica aí, não custa nada. Se inscreve, tá bom? E continue vendo mais vídeos. Tenho certeza que alguns desses outros vídeos aqui no outro lado também vão te ajudar a você conhecer algumas coisas que talvez você nem sabia como fazer ou como funcionava e você vai descobrir clicando nesses outros vídeos aí, tá? Continue assistindo, tá? Seja bem-vindo. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.